Voltei para o nosso terceiro dia do Projeto 5 barra 30 e hoje a gente vai falar de demissão, porque eu recebo muita pergunta sobre isso. Natural, né gente? A doida aqui pediu duas demissões arriscadas de empregos bons. Vim para o digital, minha vida deu certo, hoje eu tenho a vida que eu queria, trabalho no lugar que eu quero. Enfim, mas eu sei que é arriscado e gera muita insegurança e a sua demissão não precisa ser uma coisa caótica, maluca, porque o sonho pode virar pesadelo depois. Para quem não está entendendo, todo dia eu estou fazendo um vídeo de mais ou menos 5 minutos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, é o Projeto 5 barra 30 e eu expliquei por que eu estou fazendo isso e por que vocês deveriam acompanhar e por que vocês deveriam fazer, mas isso está no vídeo lá de domingo, então corre lá e assiste, aproveita e assiste o de segunda, o de ontem, hoje a gente tem pouco tempo aqui para seguir com o assunto da demissão. Basicamente eu vou compartilhar para você o que eu fiz, o que eu acho que é uma coisa para você se sentir menos insegura, porque a insegurança sempre vai ter, você nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, mas eu acho que o digital é um lugar que abraça todo mundo que tem esse desejo de mudar de carreira, de mudar de vida, tem muita oportunidade, é democrático. Você precisa realmente de coragem e de visão e depois mão na massa, né? O mais rápido possível no meio do caminho para fazer a coisa dar certo, resiliência, lógico que sem resiliência não dá para a gente fazer negócio, não dá para empreender, então olha só, o que eu fiz? Eu tinha 12 anos já na mesma empresa, então eu tinha lá o meu dinheiro para receber, então essa é a primeira coisa, é você ter algum dinheiro guardado, eu particularmente não indico demissão na louca se você não tem ali um lastro financeiro para ficar durante algum tempo. Então eu fiz as minhas continhas, reduzindo todo o meu padrão de vida, e não foi fácil porque eu tinha um bom padrão de vida, quanto tempo eu poderia ficar? Então essa é a conta mais básica. Se você ainda não tem, o que você vai trabalhar primeiro agora é para ter esse pé de meia, tá? E fazer as contas, reduzindo todos os seus gastos, em quanto tempo você consegue viver. O que eu acho ideal, muita gente fala aí em seis meses, eu acho que o melhor é no mínimo um ano para você pagar as suas contas. A outra coisa é combinar muito bem, né, se você for casada com o cônjuge, porque durante muito tempo o meu marido que segurou a onda, e ele também queria mudar de carreira, ele também queria sair do trabalho. Então a gente fez uma coisa faseada, tá? Então primeiro ele segurou muito a minha onda, e aí eu comecei a ir para o empreendedorismo digital, e até eu conseguir tirar o mesmo dinheiro que eu ganhava antes, demorou. A outra coisa que eu fiz também, olha, chegou ao ponto, meu desejo era tanto que eu mudei de cidade. Então larguei o Rio de Janeiro, aluguei meu apartamento, porque eu teria renda do apartamento. Fui de volta para o Maranhão, que eu já tinha saído, que é a minha terra, e já tinha saído de lá fazia 18 anos, desde a época que eu fui fazer faculdade, casei, tive filho, fui trabalhar em grandes empresas e fiz carreira como executiva de marketing em grandes empresas. Então não foi fácil para mim tomar essa decisão. Eu já tinha uma outra cabeça, eu era super metropolitana, eu adorava o Rio, meu apartamento estava recém comprado, recém reformado, eu quase não curti o meu apartamento. Então assim, é realmente uma priorização, é colocar uma coisa como prioridade sobre a outra, e abrir mão, né, desapegar de algumas coisas. Eu tive que desapegar do meu apartamento, da minha vida, até da cidade que eu morava. Tive que convencer o meu marido também a vir comigo, e eu sabia que lá eu ia ter mais estrutura, ia estar perto dos meus familiares, que também iam me ajudar muito. Então, terceiro ponto, além do cônjuge, rede de apoio, porque você vai precisar reduzir despesa, e você vai precisar trabalhar muito mais quando você está construindo o seu próprio negócio. Então esse é um ponto muito importante. A outra coisa que eu falo, deixar portas abertas, ser muito, muito sério com seus empregadores, porque isso te dá uma sensação de que você pode voltar, se você precisar, se você for competente, se eles gostam do seu trabalho. Eu conversei abertamente sobre isso com as pessoas que me apoiaram muito. E agora vem o principal. Se você está pensando em pedir demissão, começa já. Não espera o que eu fiz, que foi sair e começar uma presença digital. Até porque naquela época era diferente, gente. Estou falando lá de 2012, a primeira demissão, depois uma segunda, em 2014. Agora, você tem que fazer a sua marca na internet desde agora. Construir uma audiência, construir um posicionamento, construir o seu nome, começar a atender em paralelo. Várias alunas minhas só pedem demissão depois que elas já têm um volume de clientes em paralelo, rodando em paralelo. Por um tempo, sua vida vai ficar um pouco sobrecarregada. É normal, mas também você vai ter aquele sinal de que a coisa está fluindo, de que está entrando um dinheiro já com clientes em paralelo, atendendo à noite, ao meio-dia, fazendo consultorias particulares, usando o seu conhecimento, começando a vender eventualmente produtos digitais. Quando a gente trabalha o nosso branding, gente, a nossa empregabilidade aumenta. E as nossas chances, porque a nossa rede de contatos aumenta, o nosso network, nossas chances de ter um negócio assim que a gente sai do nosso emprego, porque a gente já tem uma audiência ali conectada com a gente, é muito, muito mais seguro. Você tem uma chance muito maior de ter um negócio. Então, para fechar, quem tem uma audiência, quem tem uma marca de confiança sendo construída em torno do seu nome, tem um negócio em potencial na mão e vai ficar mais seguro de pedir demissão. Eu falo isso com toda a convicção para você que está me ouvindo, faça isso. Eu esperei sair para começar a fazer porque o digital estava começando a engrenar naquela época que eu fiz, mas hoje você está pegando outro momento. Faça o seu planejamento, essa é a tarefa de hoje para quem quer pedir demissão ou para quem quer mudar de carreira, da carreira atual para o digital. Faça um planejamento no papel financeiro. Quanto você precisa se você tiver que abrir mão da sua receita? Quanto tempo, quanto de dinheiro você precisa para ficar aí um ano pagando as suas contas? Não custa nada dar uma olhada nesse número, tá bom? Acho que essa é uma boa tarefa para hoje. E a gente se vê amanhã. Beijo! Tchau!